Na questão, não posso parar agora não, porque eu tenho escada, amigilhão. Meu, não poderia, não poderia vir aqui e editar o vídeo na casa do... Olha esse pijaminha do seu pai, Caí. É de oito anos que... É, e o gordão que ficou zoando e pisou na merda, aí, gordão. Tira esse pé de bosta, mano. Cheguei aqui, vou editar o vídeo na casa dos moleques, que os moleques vão assistir jogo de quem mesmo? Do Kevin. Do Kevin, é basquete. Eu vou ficar editando aqui e trocar ideia com os moleques, né, mano? Melhor que ficar em casa lá sozinho. Não dá, Caí, tira esse rato daqui. Sai! Dá um beijo na cara aqui, ó. Aí vai vendo, trouxe o dronezinho que eu arrumei, né, moleque? Meu cunhado que me... Ô, a outra... Eita! Vai vencendo, vai... Ô, o bagulho vai só seguir, não vai brincar de dois ou um. Quem perder... Sai, 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 sai. Dói, ô? Sai, sai, sai. Ô, dói, mano. Vamos brincar de dois ou um. Para, 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 para. Ó, dois ou um, quem perder, tem que colocar o dedo. A língua, a língua. Não, o nariz, o nariz, o nariz, o nariz. Não, não, não. A orelha. Não, o nariz. O nariz é o bagulho. Não, a gente vai dar o limite. Vai encarar. Ô, Caíque, vai cair lá fora, Caíque. Vai, dois ou um, eu, Caíque e quem mais, o Gordão? Vai, Gordão. Primeiro que sair a gente vai, vai. Dois ou um. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Com força total. Ah, vai. Pô, vai, vai. Com força total. Eu vou colocar o nariz, aí você liga. Aí, tá, tá. Peraí, não, então coloca já. Coloca assim já. Vai. Vou ter que pegar a câmera. Vai perto, vai perto. Eu não vou, eu vou contar até três. Vai, um, dois, três, e... Nossa, truta! Não, essa era mais o maior parágrafo. Impopar! Impopar! Não, você de novo! Não! Impopar agora! Vai! Impopar! 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 Você! Você! Você saiu! Você saiu! Então, é você! Ah, quem ganha, pega! Ah, é verdade, Gordão! É, mano! Sai fora, Gordão! Aqui, daqui, daqui! Vai, vai! Não, mas eu quero colocar a língua! Tá bom, então, tá bom! Pode ser! Isso é seu! Vai roscar na barba, hein! Gordão é loucão, mano! Só vai ligar depois, só vai ligar depois! Não, deixa eu ter um seguro também! Chamei, Gordão! Sangrou? Sangrou? Morreu! Morreu! Gordão, morreu! Deixa eu ver, Gordão! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ei! Nossa! Mostra aí! Mostra aí! Olha isso aqui! Eita! Esse cara é louco! Segura! Agora eu caí aqui! Vai caí! Na língua? Na língua! Na língua! Na língua! Todo mundo perde, fi! Pera aí, pera aí! Não vai! Eu vou colocar o nariz primeiro, hein! Tá! Calma! Na língua primeiro! Tô chorando! Chamei! Tô chorando, mano! Nossa! Mano, do Gordão foi o pior! Gordão foi mais zica, mano! Agora eu vou terminar de editar e vai ter uma... Festa surpresa aqui, meu! Vai ter uma festa surpresa na casa do Kaique! É mesmo, gente! Kaique tá chorando! Vai! Olha! Gordão, mostra a sua língua de novo! Tá sangrando, mano! Fez uma chocada! Você é louco! Você é louco! Fez mesmo! Não dá um susto louco! Calma! O que é? Tô louco! Um, tomou um morel! Você vai na Crocodilagem! Ouu! Esso cara é Crocodilagem! Oau! Sai daqui! Deixa eu tomar banho, mano! Os caras crocou de laje Ó, vocês roubam ligeiro, eles estavam alfando, né? Ó, eu tô tomando banho e o Gordão tá lá na missão de filmar Surpresa, claro Falou que tava com a missão de gravar surpresa É moleque, a melhor parte da madruga são duas e dez Acabei de renderizar o vídeo, mano Tomei o remédio de alergia, quase capotei, mano Puxa, guardou, caiu aí, Gordão Caiu o Gordão Cadê, vamos lá assistir a luz aqui Vamos saltar aqui a geladeira da velhinha Fala aí, velhinho Dá uma água aí, mano Ó, se liga, tem festinha aqui, mano Surpresa, como vocês viram, eu tava tomando banho Tô tomando uma torta de atuin Atuin Tô falando mais nada com nada Tô tomando uma torta de atuin Atuin Isso não é atum não, minha velha, é carne É a tua Mano, essa brisa do sonho é melhor, velho Salve, galera Bom dia, a cara dos derrotados Olha o Icar Ó, sete e sete e vinte agora Acordamos aqui da casa do Kaique E... Preciso levar minha irmã lá Num lugar lá que ela tava vendendo esses bagulho de Mary Kay Aí é... Não tem como ajudar ela Aí eu... Ninguém tinha como ajudar ela Eu vou levar ela, ajudar ela lá E... Como eu já tinha prometido Tive que acordar cedo Mano, a gente dormiu mal tardão E tá indo agora lá Acordar... Mano, vem com nós só, velho Que eu tô brisado de sono Vamos aí Rapaziada Quer comprar maquiagem Quer deixar sua namorada gata A pele bonitinha Converse com a Bárbara Mary Kay Vou deixar os contatos dela aí Na descrição Minha irmã Ela vende esses produtos aí pra mulher Que eu não entendo nada Mas... Dá uma força pra ela aí Quem... Quem manja, quem sabe Quem quer aí Mostra o meu cartão Mostra o meu cartão Mostra o cartãozinho da Bárbara Mostra o cartãozinho Produtos Mary Kay Bárbara Diacobi Esse é o contato da minha amiga Bárbara Minha irmã Ok Então precisou Tamo lá Tô levando ela lá pra fazer uma consulta Sei lá o que você vai fazer, meu É uma sessão de beleza É uma sessão de beleza, meu Tá podendo, meu Tá podendo Assim, a família vivendo na gringa, meu Tá podendo, entendeu Então vamos tomar um café aqui na padaria Que eu tô, mano Com buraco na barriga E depois eu vou levar ela E vou ficar dormindo na casa da mulher mesmo Tô nem vendo Nossa Que saudade disso, moleque Vou lá na padaria E tem um bolovo Ó Os caras metem o ovo inteiro, filho Vai pensando Ó Cadê a carne? Pedi um bolinho de ovo Mas não veio a carne não Só veio o ovo mesmo Cê é louco, molequinho Deixei minha irmã aqui Não precisei ficar, mano Graças a Deus Porque, mano Ficar em sessão de maquiagem Não dá não, né, mano Tô um sono aí Não dormi ainda direito Porque eu tava editando vídeo Renderizando Postando aí Então eu vou pra casa dormir um pouco Eu acho que eu tenho que levar minha mãe Fazer exame mais tarde E já vou mandar pro Pra Roosevelt Encontrar o Raul Mota Lá no lado de skate Não sei se eu vou poder andar ainda, mano Vou ver, né Como que eu vou tá E depois direto pra Premiere, mano Da hora, velho Adidas Premiere Vai ser louco, mano Vai ser da hora Encosta com nós aí Ai, cachorro Levei minha mãe ali na Fazer exame de novo Tô aqui na República Esperando o Raul Mota Flip na vida Luanzinho Vamos colar na Roosevelt Postei no Face aí, mano Se vocês não tão ligados Me adicionam aí no Face Na página do canal No meu Snap Eu postei também no meu Instagram E vamos mandar um pouquinho de skate Eu vou ver como que vai ser Porque tô voltando agora Vou andar bem mais de leve Mas vou filmar mais E depois ela vai colar na Premiere Da Adidas Vamos esperar o Raul Mota Famoso, hein Para que quem colou, cachorro Ai, moleque Raulzinho Luanzinho Só os moleque que fica do YouTube Só os famosos Tô me sentindo famoso No bagulho, ó Falta atravessando Vamos aí que aqui é só mal Aqui não existe rádio de trânsito Da hora, mano Colamos aqui Vou colar com os parceiros meus também A galera também que curte o canal Do Flip na vida E Vivendo na Gringa vai colar Veio muita gente, hein Veio muita gente do Vivendo na Gringa Para o nosso canal E muita gente do nosso canal Foi Vivendo na Gringa Só agradece, só agradece E aqui é parceria, mano Nossa, só Amizade, mano Só amizade, mano Vamos colar na Roosevelt E ver esse molequinho Marretar aqui, ó Da hora, da hora Vem com o pai Que que é o lead back? O lead back O lead back Se acertar Eita De primeira, moleque é basudo Eu falei assim, ó Se ele acertar o lead back na escada Vou dar uma calça da Diamond Que eu ganhei aí Pior que ele nem aqueceu Nem aqueceu Nem aqueceu Moleque é zica Mano, eu vou te desafiar então E agora, Raul, vai Eu não desafiei Você da calça Eu trouxe duas calças Que eu não vou usar, mano Demorou, demorou Na etiqueta Eu ia vender Mas eu vou dar pros mano Qual, qual, qual O que que flip, mano? Raul tá Raul tá 90 anos sem andar Suíte por causa do joelho É, suíte Vai lá, vai lá, Raul Suíte Ô, o maluco calendo aqui, cachorro BNG, cachorro Da hora, mano Como que você tá? Tô bem, mano Graças a Deus Da hora Vamos dar uns rolezinhos aí, mano Ô, eu não filmei, mano Acertei, acertei Não, eu mando outro Eu não filmei Mas eu pego lá Eu pego da sua câmera Não, eu vou acertar agora Caramba, moleque é embaçado, hein Mas ele acertou, ele acertou Bota aí, Raul Aí, dog Colou só os malucos doidos aqui do BNG Os moleques sangue bom Colou mais um aqui Salve Os moleques colaram aqui pra dar um rolezinho Fazer até uma sessão Qual que é o nome do seu parça? Diego, mano Vou dar um salve pra ele E aí, Diego Tamo junto, mano Valeu por acompanhar aí É nóis, cachorro Vamos andar um pouco aqui, mano Vamos filmar os moleques Saúde, saúde, peru, bruxo E aí Aí, colou mais um mano aqui Salve Ô, BNG tá pesado Olha, olha que colou Bertão, caramba Vamos aí, vamos gravar um Pelo menos uma solinha Só pode deixar registrado Moleque é encardido, mano Valeu, mano, satisfação aí BNG Valeu É nóis, cachorro Valeu, mano Tudo nosso Os moleques tá arregaçando, mano Eita, pegou Aí, VNG tá tomando, mano Tomando conta da Rússia Só os malucos E aí, vivendo na gringa Certo? Vendo na gringa Os moleques sabem, mano Satisfação Da hora, certo, mano Só humildade aqui, mano Tamo junto Vamos colar agora no bagulho da Adidas lá Com os malucos Vamos tomar lá Beleza Fala, mano Uh E aí, rapazinhada Colando, mano Olha o bode pesado Que a gente tá colando aqui, ó Mexe com nós Já vou falar uma parada Já pularam catraca Fizeram maior Passou por baixo Passou por baixo Com a catraca Tá aprendendo só coisa errada E é o Raul que ensina Ai, o bode tá pesado, hein Comprou até pipoca pra caminhar Pipoca Não é fofura, não Isso aqui é pandan Pipoca É de qualidade, pô Belíssimo Chegamos no sistema da Adidas aqui, ó Daqui a pouco vai começar o esquema Dá um salve aí Então, mano Começou aqui, meu A premiere da Adidas Entendeu? A galera tá A loucura, meu Olha a plateia Tá cheião, tá da hora Vai rolar um filme ali Dá um salve aí, Lua Salve, rapaziada Se liga, rapaziada Olha a VIP aqui, ó Vou pegar uma pipoquinha Coquinha Coquinha de graça, moleque Aí se liga na área VIP, ó Tem umas mesas de pimbolinha ali, ó Pessoal da Adidas ali Ele tá rolando logo uma videoparty na TV ali, ó O bagulho tá cheio, mano Daqui a pouco vai começar Oi? A hora você vai começar? A banda vai começar só umas sete, sete pouquinho A gente vai esperar o pessoal da manifestação andar Beleza? Beleza, beleza Beleza, obrigado, hein Obrigado, Moussa Será só pode explorar? Olha só essa, velho Ai, rapaziada Coquinha de graça, moleque Vamos lá, velho Benigê Benigê, porra Benigê tá... Benigê tá cheio aqui, hein Cê é de onde? Cê é de onde? Quem? Cê é de onde? São Paulo mesmo Vila Formosa Isso, do lado, velho Cê é de onde? Tudo bem? Aí, o VNG tá presente, hein, cachorro? Exato! Tá lotado o evento, ué! Tamo junto aqui com o Mano, Paulo no Gato. Paulo que acompanha o vídeo do Sangue Bom. Dá um check lá no vídeo dele, Paulo no Gato. Descrição aqui, como é que é Sangue Bom demais, mano. Paulo aí, caramba! Exato! Vamos lá, gente! 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 Acabou de começar uma batalha de rap aí. Tá mó demora. Mas ela vai chegar embora. Vai colar lá pra casa. Ou então vai ficar na rua, mas não sei lá, mano. Vai embora que tá mó louço aí, mano. Os caras só tocando o sol, mano. Fica pra próxima. Aí, dá um salve aí pro VNG. 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 Primeiro de K1. K1, K1. Bate aqui, bate aqui. E aí, qual que é o seu nome mesmo? Jean? Jean? Faz uma rima, faz uma rima. Vamos fazer o beatball. Ei, ei, ei! Eita! Que rima, você sabe? Na questão. Na questão. Não posso parar agora não. Porque eu tenho escada a milhão. Aí, saímos da Premiere. Agora vou tirar um Game of Skate com o Quinho. Mas tava na vontade de andar. Tô voltando aí. Ele também tá voltando aí. Só pra brincar um Game of Skate. Só pra aquecer de novo, hein? Foi. Na hora. Na hora. und rallies. Que yang queson. Não há sang. Temس. Torekan e perseguição. Te procura des raizinhos. Temse. Temse. Torekan erer. Temse lanemia. Temse. 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 O que é isso? E aí, mano, a gente não tá mandando mais nada, quem acertar, ganha. Acabou, mano, era quem acertar a última, vai embora que a gente tá cansadão. Os dois voltando aí, pelo menos acertamos alguma aí, fala aí, Kim. Tá osso, mas aí, quem salvou o rolê foi esse mano aqui, ó. Manda um beatbox, manda um beatbox. Desculpa, mas só que eu falei que só a ladeira, mas só que quando eles vai, eles vai a milhão, não tem nem tempo nem de falar na hora. Falou então, não vai chegar então. Mas só que os caras é dos nossos pra desembolar no skate. Tem, então falou aí, mano. Tem, tem, tem. Salve, VNG. É, só quem é. Aí, Ipiranga é tudo nosso, nada nosso. Vem aqui curtir aqui, ó, andar de skate e ser alegre. E aí, de repente... Falou, mano, satisfação. Mas só que... É, tudo nosso, nada nosso. Aqui vai, vamo aí, vamo continuar, meu amigo. E aí. Mas só, eu quero que você voltasse aí, pra mim fazer uma rima nova pro clube, você é assim. Só, só, só quem é. Então, mano, eu sei quem você é. É, por favor... Nem vim reclamar de dor. Por favor, por favor... Não vim reclamar de dor. Não, não. Porque eu tenho que rimar, senão eu não posso cair, mas aí... Não pode o quê? Não pode o quê? Não pode? Não posso cair e agora, mano, uma louca. Eu quero ir... Tem! Dá um salve, Birolapes. Ficou lá e já era. Tio, vai tirando, a pista é gringa mesmo, mano. Pô. Pesada essa pista aqui, mano. Na moral, grandona. Ó o maluco aplicando. Damn! Mano, ele ficou da hora. Não, e ali tem mais ali, ó. Vamo colar pra lá, vamo colar pra lá.